É tipo um bobito É um pouquinho Dois toques só na bola Dois toques Roubou? Tem dois toques na bola Se vira Depois eu vou mudar o Tipo que você está fazendo aí Depois que eu acho que está com três Bora, vale Dois toques Seleca Bora, continua A bola caiu e pega a bola de café Bora, está valendo A bola passou a passar a corrida dele Trinta segundos Bora, Dani Não tem mais espaço É muito difícil Não tem mais espaço Tá ali Gol, olhando ali Ah Saiu, pega a outra Saiu, pega a outra Saiu, pega a outra Saiu Bora, vocês três Conta nós dois Esconde não Toca pela linha Saiu Vou passar pela linha da hora que quiser Se quiser você já dá do lado de lá Ainda sempre esperando ela vir para cá? Na realidade nós sempre jogamos no tipo de preto É, agora nós vamos vir para cá Carregar para dar o preto Agora eu paguei para lá Nós vamos virar aqui Acabou que a balança é todo Agora vem para cá Nós estamos entrasados Vira a bola Pega outro Capricha Aí nós estamos enrolados Nosso bairro Vamos lá Vamos lá Você jogou para fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Apertou e vira o jogo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha, quem quiser vira o jogo Foda nisso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bola Tá valendo Não tá a perder não Bora, vamos Bola de amarelo Movimenta! Movimento e dá bola! Não movimenta! Desce! Pessoal estamos ali, hein? Arreda aí, gente! Uh! Nossa! O maluco de novo, bicho! Isso é rabo, bicho! Vocês não olham virando a bola para não chegar lá? É, Lucão! Nossa, não! Não sai não, Lucão! Deixa sair não, bicho! Pode usar os dois lados desses que o jogador não passa por lá de lá, hein? Eu posso tabelar com o Rubinho, pode usar o vinho aí! Entenderam? Entenderam! Posso usar quem está do lado de lá, ó! Pode salvar, bicho! É rabo! É rabo! Desprenderam de um cidadão que eu puro! Agora é a mão no cesta! É rabo! Você morreu! Não tem uma barra, velho! Ó! Vai dar, não pode pareja e tu chora! Tem outra, tem outra! Tem outra! Tem outra! Outra bola! Tem outra bola! Tem outra bola aí! Foi mal, velho! Foi mal, velho! Fizinho que a bola sai! Foi mal! Ô! Tira a porta! Pode passar! Acabar lá mesmo! Vem pra cá! Vem pra cá! Agora não pega rápido, irmão! Agora eu vou pra ali! Vou pra ali! Uh! Agora é amarelo! Ó! Tá valendo! Vai escutar aí, meu irmão! Vou ficar com a bola aí! Não é obrigado a devolver não! Não é obrigado a devolver não! Agora porra atrás dos outros! Uh! Não é obrigado a voltar pra lá não! Agora vai virar tudo? Pode! Não! Esse vai! Esse vai! Não! Agora vai misturar tudo! Não! Pra misturar tudo não! A bola que não é obrigado a ficar de um lado! A bola passou pra lá e joga lá! Se quiser devolver pra cá, porra! Olha lá! É isso aí que eu to falando! Se quiser voltar pra nós que foda! Vai! 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 Aê! 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 Vai! Aê! Liga lá porra Vamos ver de novo Aí fica dentro de casa Vamos Acordem antes do meu carão Vamos, me vira Bora Vem vira Como ele vem? Vem vira valeur Gaula Como o avalado tranquilo Vamos! Braço pra cá Sentiu, pai? Fora, Rafa! Aqui que você pega a maldade Primeiro jogador do América ontem Ele entra, o cara vai nele, ele cai Fica encebando lá, para isso Aqui, como é que for? Fora! Você que está de menos, roda pro outro lado se precisar O que é que é isso? Para aí! Não, vai parar de graça Não! É isso aí! Fiz voltou? Você está de menos aí? Fiz voltou, passa a bola pra cá Porra, atrás! Não dá! Você quer ver uma pedaura ferrada? Você está doido? Pior ferrada! Pior, não é? Chega toda hora, velho! Parece! O nosso era um cox Fala lá fora! Fala lá fora! Fala lá fora! Fala lá fora! Fala, é o que? Vamos cruzir lá! Vamos cruzir lá! . . . . . Um minutinho pra respirar. . Ó Tá muito bom Tem gente pra caralho Tem gente Correria da porra